A primeira infância é uma oportunidade para sempre. Uma terra fértil, que se bem semeada, permitirá a colheita durante toda uma vida. Por isso, o trabalho nessa área não permite desperdício. Para funcionar, ele precisa articular pessoas, conhecimentos, recursos e projetos para melhorar a vida das crianças no presente. Precisa se apoiar na excelência e no compromisso com a transformação, privilegiando parcerias que ampliem o seu alcance. É assim que atuamos. Nós sensibilizamos e despertamos cada pessoa para a importância dos primeiros anos de uma criança. Fazemos isso transformando teoria em história. Foi assim com o documentário O Começo da Vida, que levou conhecimento e emoção a milhares de pessoas. Em outra frente, apoiamos a construção de políticas a partir de modelos testados e avaliados. Fazemos isso fomentando ideias e incentivando novas práticas nos setores público e privado. Por fim, incidimos na política para garantir que as leis consolidem conquistas e impeçam retrocessos. Fazemos isso capacitando gestores públicos e pressionando pela mudança. Um bom exemplo foi o apoio à elaboração e aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, que consolidou princípios para o cuidado integral das crianças e de suas famílias. Tudo isso não é só um modelo de trabalho, é o nosso modo de transformar.